E se não der certo? Essa foi a maior pergunta, a maior dúvida que eu tinha durante a época que eu estudava para concurso. E se não der certo? Se você não me conhece, meu nome é Gerson Aragão, atualmente sou defensor público, fundador do Médio de Aprovação. Minha pergunta para você é a seguinte, você tem essa dúvida? E se todo o esforço que eu estou fazendo, tudo o que eu estou fazendo, não der certo? E aqui eu quero falar para você algumas coisas, alguns pontos, que se você prestar bem atenção, no momento de sua trajetória de estudo para concurso, você vai saber que vai dar certo. E a primeira coisa é a seguinte, é eu saber se as coisas que eu estava estudando, eu conseguia me lembrar depois. Durante o tempo, essa trajetória de concurso, esse se ele fica na cabeça, mas algumas coisinhas elas vão indicando que você está no caminho certo. Toda vez que você, ao estudar, e um tempo depois você sabe que você consegue se lembrar do que você estudou, você está no caminho certo. Esse se ele vai diminuindo, você vai percebendo que não, eu estou lembrando, eu estou memorizando, eu estou conseguindo lembrar das coisas que eu estudei. Esse é o primeiro ponto. Segundo ponto, toda vez que eu resolvia questões, e eu resolvia muitas questões, simulava muito a situação de prova, eu percebia que estava melhorando gradativamente o meu desempenho, o meu acerto. E esse era o outro indicativo que diminuía muito esse e se, e se, e se. Porque eu sabia que eu estava melhorando, eu sabia que estava evoluindo. Esse é o segundo ponto. E o terceiro ponto é o seguinte, as pessoas que estavam no meu nível, eu sabia que estavam no meu nível, estavam começando a passar. Então, eu seria o próximo. Eu estava bem perto de eu passar também. Porque eram pessoas que tinham a mesma pontuação que a minha. Então, às vezes, alguém vai passar um pouco mais rápido, alguém vai passar um pouco mais devagar. Mas se você está mais ou menos no nível das pessoas que estão passando, você vai passar. É uma questão de um pouquinho de tempo a mais, caso ainda não tenha acontecido com você. Preste atenção nisso a partir de agora, porque eu tenho certeza que você vai diminuir muito essa dúvida. Ela sempre fica um pouquinho na nossa mente, porque é natural do ser humano, mas você vai saber que está no caminho certo. Espero que você tenha gostado dessa dica. Se você gostou, curta, compartilhe com seus amigos. Se você quer baixar os meus materiais, quer saber das aulas gratuitas que eu faço, vai ter um link aqui em cima ou aqui embaixo. Você clica, se cadastra e eu aviso tudo para você. Grande abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho